Quero ver o grito das gatinhas Aí galera, vamo dançar Quero ver o grito das gatinhas de Porto Velho Quero ver todo mundo cantando, hein Eu não vou nem cantar, quero ver a galera cantando essa música Bem alto Dançando e agitando, quero ver todo mundo cantando Dançando e agitando, quero ver todo mundo cantando É festa, é agito, é muita curtição Todo mundo louco no meio do salão O gato e a gatinha quebrando sem parar DJ Descoca diz que a galera a gritar Quero ver o grito das gatinhas de Porto Velho E a galera do Flamengo E a galera do Vasco E a galera da Dimpos Dançando e agitando, quero ver todo mundo cantando Dançando e agitando, quero ver todo mundo cantando Quero ver o grito das gatinhas de Porto Velho E a galera da Dimpos É festa, é agito, é muita curtição Todo mundo louco no meio do salão O gato e agitando, enfim O gato e a gatinha quebrando sem parar DJ dos toca diz que a galera a gritar Quero ver! Pererê, eu gosto é de você Quero ver! Pererê, eu gosto é de você Pererê, eu gosto é de você Eu quero ouvir as palmas de Porto Velho assim, ó Mais alto E comigo o grupo Stafford que vence O melhor grupo de Manaus, galera, pode acreditar Quero ouvir agora Vem alto